Preço, itinerário, famosos, saiba tudo sobre o Cruzeiro de Neymar. O Cruzeiro de Neymar, chamado de Ney em alto mar, é o principal assunto das redes sociais nesses últimos dias. Com cabines por 30 mil reais e a presença de famosos, saiba tudo sobre o evento. Cabines esgotadas. O navio MSC Preziosa oferece três tipos de cabines para os hóspedes. Interna sem janela, externa com janela e a externa com varanda. No último lote, os valores variavam entre 14.120 reais, cabine dupla interna, e 30.240 reais, quadrupla com varanda. No primeiro lote, os valores eram de 5.160 a 7.260 reais por pessoa. De acordo com o site, todas as cabines foram vendidas. A capacidade do navio é para 4.000 pessoas. O embarque aconteceu em Santos, São Paulo, no dia 26 de dezembro, e a embarcação retornará ao porto amanhã, dia 29. No percurso, o navio fará uma parada em Búzios, no Rio de Janeiro. No pacote do Cruzeiro, está incluso cerca de 29 shows, musicais ou de stand-up, 5 refeições e serviço 24 horas. As bebidas ficam por conta dos hóspedes. Por um valor adicional, o NEI em alto mar oferece sauna, cinema 4D, boliche e simulador de Fórmula 1. Cada noite do Cruzeiro, terá uma festa temática. Os temas são tropical, fantasia e festa do branco. O Cruzeiro ainda conta com um corredor, com uma galeria de fotos que retratam a carreira de Neymar. Péricles, Belo, Grupo Envolvência, Livinho e Guimê, são algumas das atrações musicais que os hóspedes poderão aproveitar. Já no stand-up, Tiago Ventura, Vitor Sarro e Renato Albani, são alguns dos principais nomes. Além do filho, família e dos parças de Neymar, alguns artistas também são hóspedes do Cruzeiro. Virgínia, Zé Felipe, Graciane Barbosa, Sílvia Abravanel e Deolane, são alguns nomes além das atrações. Bruna Biancardi e Mavi não embarcaram no navio. Bruna Biancardi e Mavi não embarcaram no navio.